Música Se o meu português marinheiro Dos sete mãos amarilho Faço quem sabe o primeiro A contar o que inventasse Se um olhar no brilho Para o meu olhar se lançasse Com o perfeito coração Morreria no meu peito Meu amor na tua mão Nessa mão de perfeito Deu o meu coração Com o perfeito Com o perfeito Com o perfeito Com o perfeito Meu amor na tua mão Nessa mão de perfeito Com o perfeito Com o perfeito Com a perfeito Com o perfeito Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto